Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de gondia, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatos já erram, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Beatt, se vier meu coração te espera Mas se a Felipe tá fenomenal, desse de ti, eu liguei E não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de gondia, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatos já erram, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se assim você vier, o Jerry Smith espera Desse jeitinho, vamos assim, vamos assim É o Jerry Smith, papai